Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Cláudia. Se você ainda não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2018 e criei esse canal pra fazer vídeos e compartilhar um pouco da minha vida com vocês. E hoje é um vídeo de motivacional, vamos dizer assim, um vídeo de faxina. Gente, eu vou fazer um faxinão lá na minha sala, né? A minha sala aqui, né, ela é conjugada com a cozinha, né? Então, quando eu falo na minha sala, na verdade é na cozinha e na sala. Vou fazer um faxinão, dar uma limpada e vou levar vocês pra me acompanhar, mostrar como é que eu faço a limpeza aqui na minha casa. Vamos lá começar o vídeo? E antes de mais nada, né? Dia de faxina, dia de prender o cabelo, né gente? Não tem como. O cabelo tem que estar sempre preso, não consigo ficar com ele solto, incomoda, só deixei ele solto pra gravar a introduçãozinha aqui pra vocês, né? E a gente já vai lá descer, vou ver como é que está, né? Porque geralmente eu dou uma ajeitadinha nas coisas à noite antes de dormir, mas depois ficam meus filhos lá na sala, meu marido acorda, toma café da manhã e tal, então eu nunca sei como é que vai estar de manhã. E também eu tenho dois cachorros, né? Então, de manhã tem que fazer um monte de coisa pra eles lá, né? Desde comida, arrumar a caminha, limpar a gaiolinha deles, soltar eles no quintal, tudo isso daí. Mas vocês vão me acompanhar a cada coisa que eu tenho que fazer. Então, prontinho, ó. Pronta pra batalha? Bora lá? Bom, e agora vamos lá, né? Ver como é que está essa cozinha. Gente, aqui estão meus cachorrinhos, ó. Ainda estão na gaiola, coitadinhos. Vocês vão ver o chororê. Olha, gente, até que hoje a cozinha não está tão ruim. E a minha sala. E agora vocês vão ver o chororê aqui. Deixa eu acender as luzes. Bom dia, meu Deus. Que sofrência. Meu Deus. Que sofrência. Ai, meu Deus, corre. Liberdade, liberdade. Né? Não, não põe em cima de mim e se me machuca. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora. Está chovendo hoje, hein? Vamos lá. Vamos correr um pouquinho. Eles não querem ficar lá fora, ó. Bom, vocês viram, né? Que a primeira atividade do dia tem que ser cuidar dos danadinhos, né? Então, vou preparar o pratinho de comida deles. E pra eles me deixarem sossegada pra começar a fazer as coisas. Bom, e como vocês sabem, né? Eu gosto de começar qualquer arrumação aqui, arrumando a minha cozinha. Ó, o leite ficou fora da geladeira. Vou jogar fora, porque só tem um restinho. E aí não presta não, né? Ficar fora da geladeira. Eita, laia, viu? E não sou eu, porque eu não tomo leite, gente. Muito difícil eu tomar leite. Mas, enfim, faz parte, né? Amassar a caixinha. E enquanto eu tô arrumando aqui, vocês vão me acompanhando, eu vou preparar também o meu café da manhã, né, gente? Porque eu tô com fome. Muita fome. Que eu tô fazendo aquele jejum intermitente, né? Então, agora já são 15 pras 11. E... Era pra ter tomado um café da manhã, né? Agora já tá quase no almoço. Mas eu vou comer, tomar um chazinho, comer um pãozinho. Porque eu tô sem comer desde ontem, acho que 4 horas da tarde, né? Então, eu tô com fome. Muita fome. Então, eu vou arrumando aqui. E vou preparar o meu café da manhã. Ao mesmo tempo, né? Como eu sempre faço. Então, começar com o chá. Enquanto tá esquentando a chaleira, eu já vou colocar as cobertas dos cachorros pra lavar, né? Minha cachorra tem incontinência urinária, né? Então, ela faz xixi na cama. Ai, é um inferno, né? Então, todo dia tem que lavar. Então, eu vou pegar as toalhas e já vou colocar na máquina pra lavar. Que aí, quando eu termino aqui, eu já limpo a gaiola, limpo tudo e já coloco toalhas limpas pra eles dormirem. Nem vou filmar, tá, gente? Vou lá. E aí, eu vou pegar as toalhas limpas pra eles dormirem. E agora sim, né? Pronta pra tomar meu café da manhã. Fiz aqui um pãozinho com queijo. O meu cházinho. Você sabe que eu gosto de fazer aqui na chaleirinha, porque senão fica muito quente pra eu tomar. Eu vou pôr só um pouquinho na xícara. E vou tomar meu café da manhã. E começar meu dia. E agora vamos começar fazendo a faxina aqui da cozinha. Isso daí são os meus cachorros. Eu começo a falar, eles começam a pular, ó. Eu começo a falar, eles começam a pular. É na mesma hora, é impressionante. Enfim, a gente vê o que dá pra fazer. Mas eu vou colocar essa parte pra vocês me acompanharem rapidinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. E agora eu vou dar uma boa limpada aqui na pia, tá? Já tirei toda a sujeira, né? Já passei um pouquinho de sabão. Vou jogar esse aqui, ó. Que é... Blit é cloro. Tem um pouquinho de cloro. E é igual, como se fosse o nosso sapólio aí no Brasil, né? E tem um cheirinho bom de limão. Tá. E aí Vamos lá. E para não ficar nenhuma manchinha, eu gosto de secar. Gente, isso eu faço na faxina, tá? No dia a dia, eu só limpo a pia, não fico fazendo tanta coisa. É só quando eu vejo que tá mais sujo mesmo que eu passo isso tudo. Então, vamos lá. E cofinho o paninho pra dar brilho. Termina de secar e dá um brilho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Olha, gente. Vou esvazer o aspirador, ó, pra mostrar pra vocês como junta pelo aqui na sala. Então, vou começar a aspirar, né, e depois eu mostro pra vocês, ó. Ó quem é o culpado disso tudo, ó. Esse cara aqui. Né, Cusquinha? Faz sacada de sono, não. Safado. Ficou. 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 Se inscreva no canal 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 E agora Finalmente acabei Gente, eu demorei muito tempo pra limpar aqui Acho que faz umas duas ou três horas Que eu tô aqui, não sei Vou fazer almoço, agora vou começar a sujar, né Mas consegui colocar tudo em ordem, gente Olha Eu vou mostrar direitinho pra vocês como é que ficou tudo aqui Bom, olha só que brinco Começar aqui pela sala, né, mal que a gente desce aqui da escada Cachorros com paninhos limpos Dormindo, porque eles tão muito cansados, trabalharam demais Limpei tudo, organizei Olha lá, tô esperando a Jade ser eliminada Coitada, coitada, dá até pena dela Ela tá tão confiante que ela vai ficar Aqui, ó Limpei todo o chão Passei aspirador Passei pano Passei, ó O vapor, sabe? Pra tirar bastante Tava com cheiro de cachorro, gente É impressionante Tava com cheiro de xixi, sabe? Por causa dessa danada aqui, ó Maria Mijona Se ela levantar aqui, já tá uma poça molhada aqui Mas, ó Ficou tudo arrumadinho Pro lado de cá também Olha, a mesa tá limpinha Coloquei meus vazinhos Aqui tem outro meliante, ó Culpado dessa bagunça toda E eles tão tudo de folga agora Aí, aquele móvel eu coloquei aqui Né? Ficou bem legal, ó Ainda não coloquei tudo aqui, sabe? Eu só coloquei Mas eu preciso pegar meus chás Pegar umas caixinhas Organizar e deixar tudo aqui Aí, no cantinho de cá Eu coloquei essa outra peça Aí, eu coloquei a parte do café E a sanduicheira Isso aqui eu coloquei aqui Mas eu acho que eu vou me desfazer Ficou sem função Por enquanto tá aqui Ali naquele cantinho Ficou a água dos cachorros Minhas orquídeas na janela Aqui na mesa Eu coloquei as minhas violetas Aí, aqui o meu balcão, ó Ficou mais organizado Ficou só a air fryer Ali a parte do fogão Ficou bem vazia Só tem os talheres E o rolo de papel E aqui a minha pia Podia ficar sempre assim Não é verdade? Mas o pior de tudo São os pelos dos cachorros E o xixi da Babi Que, ai, olha A gente limpa A gente limpa, limpa, limpa Eu comprei uma caminha Agora Que dá pra tirar o zíper Assim, você tira o colchãozinho Aí eu forrei o colchãozinho Com plástico E aí você põe a caminha E todo dia eu lavo A parte da caminha Mas o plástico Ficou cheirando o xixi, gente Impressionante Aí agora eu vou trocar o plástico Vou colocar um outro Eu tinha posto aquele O plástico Sabe aquele que a gente usa Na cozinha? O filme? E não sei Acho que ele absorve o cheiro Aí eu vou tirar E vou colocar um outro plástico Que eu comprei Lembra quando eu pintei O meu quarto? Que eu forrei o chão Com plástico? Ele também parece um filme Só que ele é mais grosso, né? E eu vou colocar ele Ver se resolve, né? Porque a gente pôs o plástico Justamente pra não sujar o colchonete, né? Então Porque o colchonete Não dá pra ficar lavando, né? Aí pus o plástico No colchonete E aí põe a caminha por cima Mas mesmo assim Ficou cheirando, gente Olha, é impressionante É difícil, né? Xixi, é complicado Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar um like Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau